Olá pessoal, aqui é o André da ES2 e hoje eu vou mostrar como informar o veículo na ordem de serviço no software ES2 Automotivo versão WD, vamos lá então, a gente tem duas formas de informar o veículo aqui na ordem de serviço, vou dar um novo aqui, vou pegar o cliente que é o consumidor, que eu sei que tem vários veículos ativos para ele, então eu selecionei o veículo, desculpa, selecionei o cliente e eu tenho aqui o campo veículo, a placa do veículo, eu posso começar a digitar gente, posso botar a digitar e ele já vai me listar ali a plaquinha que tem, posso clicar em cima e já selecionar aquela placa ali, essa é uma forma, deixa eu ver, quando tem mais de um ele vai aparecer também, e tem aqui o botãozinho com os três pontinhos lá de onde eu vou selecionando o veículo que eu quero, no caso aqui tem dois que começam com um XXX, daí a gente vai digitar ali para a gente ver o exemplo, eu posso selecionar aqui e ele vai trazer aqui para mim a A, e eu posso fazer o XXX, e daí tem dois aqui, então eu vou pegar o segundo aqui, então são as duas formas que a gente tem ali para estar informando o veículo do cliente na ordem de serviço, certo gente, obrigado, valeu, até a próxima.